Música 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 Quando a tua vida te deus costas nas, Quando a tua vida te deus calculations, E uma t 적… A minha filha é muito importante, Você vai me amar ou não? Te amei do mundo Se o meu agente me ocorre Você tá tão rápido Eu te sabia passar Te aperteço a irmã da minha vida Já te olho até aqui Mas se quando tu contai tu Não sabia o amor Alembandu Eu te acredito Eu te confia Eu te confia Eu te confia Amém. 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 Amém.